A gente tá numa guerra invisível todos os dias, seguindo os últimos episódios onde a gente expandiu um pouquinho mais sobre qual é o inimigo, agora a gente vai falar um pouquinho mais como que a gente revida o episódio de hoje é sobre qual é a nossa maior arma nessa luta. Olá, Adriano aqui. Esse podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. Cara, eu me senti bem em sair do armário e falar um pouquinho mais. Realmente o que eu vejo ao longo desses anos que eu tô pensando, estudando e trabalhando sobre isso e foi muito bom o engajamento de vocês, principalmente a resposta, os comentários que eu recebi e as mensagens diretas. Então eu fico feliz de ver que eu não tô sozinho em ver o que tá acontecendo e mais importante, que é o foco desse episódio, em fazer alguma coisa ativamente conta pra gente tentar pelo menos fazer a nossa parte. Em última instância, estudando e mais tempo, tu sabe que toda a paz e o centramento e a potência vem daquela ideia maior que tá tudo cuidado, tá tudo resguardado e existe um logos, uma força maior que meio que tá cuidando de tudo. Sendo assim, não vai ser um vídeo e a minha mensagem aqui que vai meio que mudar o caminho que o mundo tá indo, porque o mundo vai ir pra onde ele estiver aqui. Porém, eu vendo essas coisas, tem coisas que não fazem sentido eu só ficar vendo em silêncio e não fazer nada. Então eu tô fazendo a minha parte pra ter a minha paz na mente e não exatamente com essa ideia que eu vou mudar o destino do universo porque ele não precisa ser mudado, ele tá indo pra onde ele tem que ir. No último caso, eu meio que não tenho escolha, eu preciso fazer isso porque meio que já foi feito e eu não tenho nem muita escolha. Então, vamos lá. Qual é a principal arma que a gente tem pra continuar nessa luta e revidar e ter mais uma chance de vitória, pelo menos uma vitória individual de fazer a nossa parte. Pra falar da arma, primeiro a gente tem que entender como a gente opera como sociedade e qual é o jeito que a gente se organiza, que a gente fica mais submisso, mais fraco e a gente realmente fica mais fácil de ser dominado e complacente e obediente e qual é o que a gente fica menos. Precisa pensar isso de forma mais geral, meio que filosófica pra entender. E o ponto principal desse episódio aqui é sobre o tamanho de uma estrutura que nos dá mais segurança e que preza mais pela liberdade. Então, a gente vai falar sobre como que essa estrutura vai aumentando e diminuindo e quão suscetível ela fica. É uma conversa bem conceitual e filosófica, mas ela é muito importante porque é aí que vai estar o segredo da nossa principal arma. Então, vamos lá. De cara a gente consegue ver qual é uma estrutura no qual a gente fica mais submetido e mais fraco e realmente é mais fácil poucas pessoas terem o máximo de poder. Vai ser uma estrutura o que? É uma estrutura gigantesca e centralizada. Quanto maior for a estrutura e mais centralizada em poucas pessoas o poder, mais controle elas vão ter e mais todo mundo que vai aí embaixo vai ser mais facilmente oprimido e de alguma forma submetido e controlado. E aí quando pensa assim, cara, quais são as maiores instituições que existem? E obviamente elas são o Estado e os países. O que já dá pra ver como eles... a gente tem casos reais de como eles são perigosos. Então a gente tem casos super diretos assim que a gente tem pelo Oriente e toda aquela confusão lá que tem uma pegada mais comunista e o perigo que é ser controlado. Às vezes cada palavra, às vezes o que tu possa de repente tu pode ser preso. Uma coisa que a gente sabe o perigo desse caminho. A gente já viu na história isso e isso acontece ainda hoje em dia e é meio insano como a gente não se dá conta disso. Só porque aqui a gente tem muitas liberdades, a gente entende que grande parte do mundo não tem liberdade quase nenhuma. Grandes instituições do Estado, cara, elas são muito, muito perigosas. E daí a gente vai ter casos no qual isso funciona um pouco melhor. Por exemplo, na Alemanha, por mais que exista uma instituição, primeiro que a Alemanha é muito menor. Então esse já é um ponto importante. É mais fácil de distribuir o poder e de alguma forma não fica tão concentrado. Tu não tá carregando um cruzeiro inteiro. É meio que um barquinho um pouco menor. Isso já é uma vantagem. E tem essa questão que como uma deconacia deveria funcionar, né? Que é essa questão que é mais distribuída através do Senado. Ou de várias formas no qual não é só uma pessoa que decide tudo. Uma pessoa ela meio que pode ter um voto a mais, mas ela tem que receber um monte de pessoas e ali elas tomam a decisão em conjunto. Então isso ajuda um pouco mais. E daí a gente vai ter casos que são ainda melhores, que é no qual o Estado foi quebrado em partes menores. Então isso a Alemanha não faz tão bem. O melhor caso vai estar no nome dele, vai ser os Estados Unidos. No qual, obviamente, existe um poder da nação, só que ele não é tão alto comparado com o poder do Estado e também com o do município. Então a gente tem níveis de poderes autônomos um pouco mais baixos. No final, os Estados Unidos são vários Estados que estão unidos. Então eles por si só conseguem ter as próprias leis e decidir como funcionam as coisas. Como é um pouco menor, na real, cada estado é o tamanho de uma Alemanha, né? Então faz sentido até a comparação. Eles conseguem não ficar tão sujeitos a tiranos ou esse poder centralizado, poder estar distribuído. Então, ali a gente consegue ver já como funciona melhor quando não tem uma instituição tão gigantesca ainda. Mas o Estado é uma coisa muito grande. Por isso que é importante também o município ter seu próprio poder. Cara, isso são coisas pequenas, como ter sua própria verba, ele conseguir ficar com grande parte do que é gerado, ele ficar com ele, do imposto, pra ele poder escolher como. Em vez de diferente no Brasil, onde grande parte do que é acumulado vai lá pro federal e ele decide de volta como que ele distribui e daí, obviamente, isso é uma péssima ideia porque um cara que tá a 5 mil quilômetros de distância, como que vai saber o que alguém precisa lá e ele que tem que ficar tendo poder? Tu entende? É muito poder. Então, quando a gente for diminuindo o tamanho da instituição e o tamanho da estrutura, a gente vai tendo mais chance de não ter uma força soberana, um Estado soberano. E a gente começa a ter um pouquinho mais de liberdade e um pouquinho mais de força. Então, a gente precisa diminuir. O mesmo funciona pra grandes empresas, né? Que é aquela coisa do too big to fail, né? São conglomerados que são tão grandes, que são realmente grandes como um país, que eles são inquebráveis. Cara, isso também é perigoso. Não que eu ache que a gente regular o tamanho disso com o Estado também vai resolver. A questão é que é perigoso. Qualquer instituição, seja pública, seja privada, comercial, que esteja no tamanho muito grande, ele começa a ficar perigoso. Isso, obviamente, também funciona pras religiões. Se eu tenho uma instituição que tem que seguir uma diretriz muito clara de poucas pessoas que estão lá num lugar específico, cara, a chance de ser subvertido e ser corrompido é mais alta, em vez de eu distribuir em várias. Então, por exemplo, se eu tenho uma igreja em qual tudo tem que ser feito, eu totalmente seguir a cartilha do que dez caras numa cidade escolhem, é diferente de uma que, ah, esse é o nosso norte, mas cada Estado, ou no final das contas, cada paróquia, cada instituição tem sua liberdade pra seguir essas linhas de forma mais livre, vendo a necessidade de cada um do seu, do povo que tu tá atendendo. Devo ter, obviamente, eu perco, né, a unidade, eu perco algumas coisas, mas eu tenho mais chance de não gerar uma obediência, gerar uma fraqueza, no sentido de todos nós obedecemos poucas pessoas. Então, é legal quando tu pensa sobre estruturas e instituições, isso serve pra tudo. Uma instituição que é muito grande e o poder é muito centralizado, vai necessariamente tirar o poder de todo mundo que tá embaixo. Perfeito? Cara, conceito simples de entender, né? Então, nesse caso, quanto maior, mais perigoso, mais submetido e mais fraco e submisso eu fico. Porém, não é sempre que é verdade isso. Porque, da mesma forma que uma estrutura muito grande me tira o meu poder, me tira a minha soberania, se eu for diminuir, 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 e na realidade não ter estrutura nenhuma, o que é isso? E aí, que eu ficar só no próprio indivíduo, eu também não vou ter muito poder. Por quê? Porque eu fico fragmentado. Quando tudo que eu tenho é só eu mesmo, e eu não tenho nenhuma relação com ninguém que tá na minha volta, e eu sou meu próprio rei, de alguma forma assim, cara, eu tenho que lutar todas as minhas lutas sozinho. Então, eu ter esse senso que eu tô totalmente sozinho, mesmo na minha própria casa, com eu e a minha esposa, nós somos seres separados, acaba também me deixando mais fácil de ser submetido. Por quê? Porque sozinho eu sou muito fraco. Sozinho eu tenho pouco poder. Então, eu gerar essa separação no nível máximo, onde eu fico só na minha individualidade, também me deixa mais exposto e mais fraco. Agora, sabe qual é a melhor combinação de todas? Eu fazer os dois ao mesmo tempo. Porque eu tenho grandes instituições, grandes estruturas que meio que dizem como a gente pensar e como a gente agir, e se preferir se puderem nos punir, se a gente não faz de acordo com essa ideia. E no nível menor, eu ainda institui e falo assim, cara, Enraal, tu tá sozinho, tu não tem colega, tu não tem irmão, tu não tem nada, é você contra o mundo, você tem que conseguir, no final todos são os teus inimigos, desconfie de todo mundo, fique na sua individualidade exagerada. Se eu conseguir fazer isso os dois ao mesmo tempo, eu tenho o máximo de poder. Por quê? Tu não vai conseguir nem se unir a um outro irmão pra realmente lutar pelo que tu acredita, e tu tá meio que submetido por essa egrégora que eu criei maior, e existe a força da manada que tu é obrigado a ser movido. Então, quando a gente pensa na maneira que eu tenho mais obediência, vai ser em ter essa coisa bem robsiniana, ter esse leviatã, seja do Estado, seja das mídias, seja do Big Pharma, que meio que define o que é certo, o que é saudável, qual é o caminho, e ao mesmo tempo falar, mas você tá totalmente sozinho, só defenda você mesmo, desconfia até do seu vizinho ou do seu irmão, e daí tu não tem ninguém nem pra se unir, e tu tá seguindo o caminho geral. Assim, eu tenho controle total. Muito bem, parece que eu tô falando de um filme de ficção científica distópica, mas infelizmente eu tô falando da nossa realidade moderna. Isso acontece, e esses são aparelhos que são usados hoje em dia, só to olhar com atenção. Sendo assim, qual é a arma que a gente tem pra ficar mais resguardado sobre essas estratégias que querem nos fragmentar e ficar totalmente sozinhos e oprimidos, ao mesmo tempo seguindo só algo maior no qual a gente não tem nem que pensar pra gente mesmo. Cara, e a resposta tá claramente em estruturas de pequeno porte distribuídas. E falando assim, parece um termo técnico, mas na realidade é uma coisa bem simples. Se for pensar, imagina que existe um sindicato global de psicoterapeutas, terapeutas e pessoas que fazem cuidados mais de emoção e psicológicos. Existe um sindicato global. E esse sindicato, ele tem regras muito claras de como que se opera, o que que precisa pra operar, quanto que pode cobrar. Imagina se existisse isso. Imagina o poder que quem tá nesse sindicato tem. Cara, eles podem definir meio que o que que é considerado cura, o que que não é. Conseguem ver o perigo que teria se tivesse um sindicato com esse poder? Mas a gente meio que tem, né, na real, né? Vários, né? Tem sindicatos brasileiros, por exemplo, de um monte de tipo de coisa. E daí vai ter meio que um núcleo lá, que vai ter no Estado, na tua cidade não vai ter nenhum representante pra tu conseguir falar. Ficou tão distante, ficou tanto uma máquina que tu não consegue mais falar com eles e tu só tem que ter obrigado a obedecer. Então quando tu pensa em sindicatos nacionais, mano, isso é uma péssima ideia. Nacional já vai ser uma péssima ideia, principalmente falando do Brasil. Mas não for num país muito pequeno. Estadual já é uma ideia meio ruim. Mas, cara, municipal talvez tenha alguma coisa. Depende do tamanho da cidade. E isso é legal quando a gente pensa sobre cidades também, né? Tem... Não me lembro agora qual exatamente é o resultado do estudo, né? Mas eu me lembro que eu vi uma pesquisa no qual tu consegue ver o IDH comparado com o tamanho da cidade. E a gente consegue decidir que tem um tamanho ótimo. Isso faz muito sentido. É a mesma teoria essa que tu falando do tamanho da estrutura. Vai chegar num número de pessoas unidas no mesmo espaço, sobre a mesma egrégora, que eu não consigo mais controlar. Fica caótico. E daí fica uma coisa meio que opressiva. E daí se explica como que nas grandes metrópoles, onde vai ter quase sempre o maior crime, maior desigualdade social. Em vários sentidos até tem menos... é menos sanitário. Por mais que tenha a estrutura do cano, a cidade em si é suja. De uma cidade que é muito pequena e tem salas de seus mil habitantes, às vezes não tem nenhum mínimo pra conseguir levantar um poste. Caramba, daí quando começa a chegar aí nos 20, 30, 50, até uns 100, 150 mil, talvez tenha aquele tamanho ali que tu consegue controlar, consegue produzir riqueza e consegue se organizar. Então é a mesma tese do tamanho da estrutura. Então, quando tu pensa, como se diz exemplo, dos sindicatos globais ou nacionais, cara, isso é uma péssima ideia, claramente. Quando tu pensa até em grandes leis que se aplicam igualmente pra todos os lugares, também não faz tanto sentido, porque às vezes a gente precisa de leis mais específicas, né? Aqui no Brasil nem existe lei municipal, por exemplo, né? O que é uma pena, né? Nem estadual. Estadual já é difícil. A gente tem um poder muito grande da República e do Federal e mostra o quanto que a gente tá apanhando por conta disso, né? Que é totalmente diferente nos Estados Unidos, onde as coisas são um pouco mais separadas. Então, se eu conseguir achar instituições nesse meio do caminho, que elas têm sua certa liberdade e autonomia, mas também tem uma capilaridade, um espaço pra conseguir eu me manifestar e eu me comunicar, eu começo a achar instituições de poder, no qual eu tenho voz, eu faço parte. E a gente é grande bastante pra fazer um barulho. Não é grande demais pra eu sumir e nem pequeno pra não fazer efeito nenhum. Então, quando a gente começa a ter essas uniões, né? Essas associações, essas cooperativas, que não são uma coisa gigantesca, mas estão ali as pessoas do local resolvendo o problema ali, a gente tem mais chance de resolver. Na realidade, mais chance de conseguir melhorar, mais chance de conseguir atacar os problemas certos, porque quem tá envolvido é quem tá realmente sentindo aquela dor. E a gente se unha com pessoas que tomam a mesma dor e consegue, de alguma forma, trazer essa solução. Então, essas instituições, né, de tamanho e de médio porte, né, subjetivo, o que é o médio porte? Médio e pequeno porte, focadas em soluções mais locais, cara, tem um grande espaço dentro. A gente vai ter milhares de exemplos de cooperativas, de cooperativas de produtores de mel. Aqui na cidade que eu tô, é a capital do cooperativismo financeiro, né, que foi fundada aqui, a primeira cooperativa financeira. No caso, é a que eu uso, que é muito maior que qualquer banco. E são casos que, eles estão crescendo, então quando tiver mais gente, mas ainda tem um certo acesso. Eu consigo ir no meu banco e falar com o meu gerente, a hora que eu quiser. Porque existe um número que ele consegue crescer, ele tá focado em algo mais local. Quando a gente pensa em algo local, em soluções menores, a gente tem mais liberdade, mais chance de estar atacando o problema. A gente perde alguma eficiência, com certeza. Mas, falando das contas, a gente tá mais resguardado de ter a nossa autonomia. Ainda vai ter uma estrutura, uma instituição, que vai ser que vai dar a maior proteção de todas, cara. E essa instituição é a família. São as pessoas que moram na mesma casa. De aí, uma, duas, até cinco, seis, sete, oito, dez pessoas. Que de alguma forma convivem. E elas são, meio que a unidade base. Aquela unidade base, quase tudo que cada uma daquelas pessoas fazem, interfere muito nas outras. Então, no final, aquilo é o mais importante pra todo mundo. As leis podem mudar coisas globais, sim. Mas se alguém da tua família, do nada, resolve, ah, não quero mais trazer dinheiro pra casa. Ou, ah, eu agora não tô mais afim de fazer minha parte lá, de lavar minha louça. Isso impacta muito mais que qualquer coisa que eu tô decidindo lá no plenário. A família é muito importante. E eu ter uma família que tá coesa, unida, buscando meus objetivos e trabalhando em conjunto, é o que vai me dar mais segurança, estabilidade e felicidade. E quando qualquer coisa acontecer de forma mais, que tem um desafio maior, tipo uma pandemia, ou uma crise dos combustíveis, e tudo começar a ruir, e as grandes instituições, principalmente, se começarem a não aguentar mais e se abandonarem, porque tem um gaste, né, uma coisa anônima que ninguém tá nem aí pra ninguém, a única coisa que vai segurar tudo é a família. Porque, afinal das contas, todo mundo faz parte de uma família, e a família é a base que segura cada indivíduo. Se eu tenho essa estrutura sólida, eu consigo ter indivíduos sólidos que conseguem produzir, se conectar e colaborar com algo maior. Agora, se eu tiro a família, e se eu mato a família, ou ataco a família, daí sim eu tenho um ser totalmente exposto, ele com um ser sem base nenhuma. E se tu de alguma forma já experienciou a ausência de uma família, seja na infância, alguma dificuldade, um abandono, um abuso, qualquer situação complicada que tu tava, tu sabe como é opressivo a ausência desse núcleo, dessa unidade. Cara, é desesperador te sentir sozinho no mundo. Essa é a coisa mais perigosa de todos. E se eu conseguir fazer que você sinta que tá sozinho no mundo, daí tu tá mais fácil pra tu confiar nas ideias, nas grandes instituições que estão aqui pra te proteger. Tu não precisa de família, toma aqui, eu te dou um dinheirinho aqui, não precisa de pai, eu cuido de você. Só faz o que eu tô te pedindo, me dá a obediência. Daí todo mundo começa a obedecer os caras maiores lá que estão nos dizendo que esse é o caminho certo. Então, a nossa maior arma de defesa contra esse movimento é a gente resguardar a família. E isso é ter sua própria liberdade. Então, por exemplo, como eu me comunico com a minha esposa, como que eu trato ela, como que eu educo meus filhos, como que eu trato eles, como que é a dinâmica aqui na casa, cara, o Estado ou uma empresa ou qualquer tipo de agenda política não pode entrar aqui dentro. Eles não podem entrar. Porque se eles entrarem, e no caso, eles já entraram, eles estão fazendo, eles estão dentro do seu celular, eles estão em tudo, né, dentro de todas as banheirinhas cheias lá de remédio que eu não deixei desconectado um do outro, a família começa a ruir e desse eu não tenho nem a família, eu não tenho nada. Eu fico fragmentado e totalmente exposto para ser controlado e submetido. E é por isso que tu começa a entender também porque existe esse ataque intencional nessa instituição. Cara, vamos só enfraquecer ela, vamos só fazer que ela não existe. Tipo, cara, a gente fala de ideias como a família, o mais importante é a família que a gente escolhe. Família é um conceito antigo para ter submissão da mulher principalmente, e na realidade não faz sentido mais. Porque a gente não fala até a ideia que o matrimônio não faz sentido. A gente pode agora cada um ter a sua casa e viver de forma independente. E daí é isso, a gente se vê de vez em quando e tem o melhor dos dois mundos, se um brigar só vai um para a casa do outro. Isso é vendido, isso é falado e vai ser cada vez mais aumentado. E não é, e é que nem o abusador, né, que ele fala assim, toma aqui um pirulito para tu entrar na van e ser sequestrado. Ele vai te seduzir com o prazer e a vantagem, né, porque como qualquer unidade, tu vai ter deveres e responsabilidades ali. E tu vai ter que trabalhar para fazer parte daquele grupo. A criança não, mas os adultos sim. Então ele vai falar assim, não, não precisa trabalhar, esquece a família, seja dono de você mesmo. Não parece que é libertário essa fala, progressista? Seja dono de você mesmo. Na realidade, quem vai ser dono de você? Eles. Porque eu estou totalmente exposto e submetido. Então o ataque na instituição familiar, ele é real e ele serve esse objetivo. Muito bem, mas o que a gente faz então? A gente luta para resguardar isso acima de qualquer coisa. E a nossa luta principal vira a luta por essa instituição, que é a que mais vai nos dar liberdade, nos resguardar. E no final é a que mais importa, porque a minha qualidade de vida é decidida 90% sobre onde eu durmo, onde eu como e essas pessoas que eu mais interajo. Família é a coisa mais importante de todas e é o que mais garante a nossa liberdade. Porque não tem como, se tiver alguém que está fazendo muita opressão, eventualmente vai falar assim, cara, mas não está bom, está machucando a minha família isso. Eu vou lutar contra. E o cara do lado fala, eu também vou lutar contra. E a gente vai lutar contra e a gente começa a lutar contra com esses pequenos núcleos que são os núcleos mais fortes de todos. São núcleos descentralizados de autonomia. Quando a gente foca na família e dedica tempo para isso e para fortalecer e para elas ficarem cada vez mais unidas e coesa, cara, a gente está fazendo a melhor coisa de todas. E depois quando o pessoal fala, pô, Deano, mas tu não viu tal filme que lançaram, que absurda aquela mensagem? Realmente, né, eu estou, às vezes eu presto atenção nisso. Ou tu não viu aquela lei que foi aprovada e tal, quase sempre a resposta é, mano, não, não muito. Me explica, beleza, me fala o que que é. Só cara, eu estou todo dia focado na minha família, entendeu? O meu foco é esse. Eu estou vendo o que eles precisam, como que eu faço eles ficarem mais felizes, como eu faço eles continuarem crescendo, como eu faço a gente aqui ter um lar mais estruturado, que atenda mais as nossas necessidades. E cara, quanto mais a gente for forte como família, todo o resto não importa tanto. E quanto mais eu puder ter as ferramentas para todo mundo fazer isso para as próprias famílias, que é um pouco o meu trabalho, eu sinto que a humanidade como toda vai chegar num espaço muito melhor. Então, no final das contas, o jeito para a gente crescer como sociedade e evoluir é conseguir, acima de qualquer coisa, ter uma família resguardada e fortalecida. Quando eu tiver isso, eu começo a falar assim, tá bom, agora como que eu ajudo a família do vizinho? Como que eu ajudo outro? Como que eu faço as famílias se unirem para um bem maior? Vamos unir agora todas as famílias da rua e fazer um mutirão para limpar aqui. Ou realmente fazer um bastionado para levantar que a gente precisa de um novo poste, que aquele poste ali está quebrando e está perigoso. E eu começo a unir e galgar coisas maiores. Mas por quê? Porque a célula base já está bem estabelecida. Agora, se dentro de casa eu tenho caos e conflito e competição, o jogo já acabou, a gente nem começou, a gente perdeu de dar blur. Essa é a criticidade dessa arma. Se eu tiver famílias fortes e unidas e coesas, ninguém pode controlar. E por isso que eles têm tanto medo disso. E por isso essa é a nossa maior arma. Então, eu queria deixar para ti de pergunta, é, cara, primeiro, quanto que isso está sendo a prioridade da tua vida? E como que tu pode hoje ou nos próximos dias dar mais atenção para isso? De fato, olhar para cada membro da família e ver como que eles estão? Como que tu pode atender mais necessidades dele? Como que vocês podem criar mais experiências que vocês estão trabalhando em conjunto? E não cada um na sua, no seu mundinho, no celular. Isso é só make-vif na mesma casa. Mano, existe um presente ali. Uma conexão mais importante de todas, que é a familiar. Como que a gente realmente vê a graça disso? E trabalha para ser uma família cada vez mais feliz e mais forte. Muito bem. Esse foi o episódio de hoje. E eu espero que tenha feito sentido para ti e tirar um questionamento sobre realmente por que eles fazem esses movimentos? Por que existe tanta essa crítica de desmontar essa instituição? Ou até esse aumento de de sobrevalorizar as instituições maiores? Não, eles que têm o caminho. Eles que falaram. Vamos baixar a cabeça e confiar seriamente. E realmente ver... Talvez chamar para cada... Talvez existe o trabalho mais importante de todos. Que é cuidar da família e... e fortalecer. Então, isso aqui nos comentários. Já olhando isso no YouTube. O que que tu achou disso? Como que isso te toca? Se isso faz sentido para ti? O que que tu pretende fazer? Se tem uma ideia de como trabalhar mais em fortalecer a família? Compartilha, compartilhe com a gente. Poste-se no Spotify, mande uma mensagem, mande um direct no Instagram. E assim, obviamente, continuar essa conversa. Que a gente precisa pensar sobre isso, conversar sobre isso e se unir nessa luta que é a luta mais importante de todas. Eu espero que tenha um ótimo resto do dia. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho